Eu não poderia tá feliz assim, só com esse botão de você dormir Mas olha essa vibe, esse fim de tarde, toda essa vontade de ir em você Esse sorrisinho na sua cara assim, o que é mais difícil de encontrar alguém Te deixa à vontade, dá prioridade, toma conta e invade, deixa tudo Eu sei Mas olha essa vibe, esse monte eu acho Esse sorrisinho na sua cara assim, o que é mais difícil de encontrar alguém E eu não poderia tá feliz assim, só com esse botão de você Música 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 Música